Qual é a vossa opinião sobre coleções? Ora, por exemplo, eu tinha uma do Euro 2004 Na altura não ligava muito Mas agora olho para trás e vejo É giro ter aquilo ali, ter um imã Eu adoro um imã do Nuno Valente que eu tenho Ah, são imãs? É uma placazita que podes ser lá os jogadores e fazer o teu 11 E é giro ter ali o Miguel, o Nuno Valente Ok, não é assim tão giro, pá, não sei O que é que és que eu digo? Ficaste intimidade com o meu olhar Pá, eu, malta que faz coleções Eu abomino Sobretudo de senhores mais de 35 anos E às vezes tem estantes e estantes e estantes Com figurinhas, figurinhas do Pokémon Copos de shot de cada país Essas imãs, canecas, New York, Rio de Janeiro Madrid, Brasília Se pudéssemos chegar lá com um taco de beisebol e partiu tudo Não consigo Não, se eu não trazer coisas de outros países Porquê? Por amor de Deus Não estamos em 2002, manda vir da Amazon Mas que piada é que tem Aquilo foi feito na mesma fábrica Dos imãs de Lisboa Do senhor que tem imãs em Lisboa Tu vais a Times Square, trazes uma coisa que é um boné do Trump Que foi feito na mesma fábrica E há para casa Onde fizeram uma sardinha Ou uma posta de atum Eu não sei porque é que nós temos lojas de atum também Pois, viste, dessa forma não É lixo, é lixo Mas eu queria Mas existe a pior coleção de todas? Eu sei que há muita gente que gosta de perpetuar a infância Com mini espadinha Jedi Lego 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 O que é que tem em Lego? Lego Lego Terem a Torre Eiffel em Lego Fazer o Colombo em Lego Pá, eu não acredito nisto É pá, é assim E depois tem tudo organizado E tu não podes tocar Eu à pouco tenho futeio Pá, futei com um gajo Tinha as figurinhas da história de Portugal O mini Vastagama O mini Marquês de Pombal O mini essa Todos ali Mini figurinhas Pá, preciso chegar lá com um taco Mais bola para tirar aquilo tudo Então, mas não fiz as essas coisas Vai trabalhar Poupinho Doce Organizar-se toques Pá Quer ser repositor Ah, por opção Isso não é um óbvio A partir dos 35 anos Não sei se Quem é que tinha mais de 35 anos? Não sei quem está Várias pessoas Não, está a vir a dizer Um senhor com mais de 35 anos Que está a limpar o rabo Ou vegeta Que é para não entrar a pó Pá, não contem comigo Olha, eu tenho vergonha De falar com vizinhos Não tenho qualquer problema De falar com pessoas no geral Mas com vizinhos Uma grande vergonha Mas por que nós temos que falar com vizinhos? Mas dá para fugir O problema é esse É assim Eu condiciono a minha vida Para não me cruzar com o vizinho No elevador Para não me cruzar com o vizinho A abrir a porta Ou seja, tu já sabes o horário de trabalho De todos os vizinhos Não é do género Se os vizinhos chegarem a casa todos Às 8h e 7h Tu ficas no carro Às 8h e 7h às 9h Até entrarem todos Sim, exato Ou olhar para eles, não é? Praticamente E a passarem Mas o pior é Quando o vizinho já te viu E tu já estás de chave na mão E ele também Mas tu não sabes Se andas mais rápido que ele ou não Não, mas acho que em cima Há uma coisa do carro E eu volto atrás Pá, tu viras as costas E tu nem tens que apanhar o elevador Tenho Quando deixas o carro Noutro sítio Pá, mas faz o back Weird Pescoço que é Ah, e voltas Claro, claro Ou então Impressionante Ou então um telefonema Eu até que usava com tic-tacas Mas eu percebo perfeitamente Uma vez eu desejava Boa tarde à minha vizinha Encontrámos os dois À porta do edifício Do prédio a sair Eu disse Boa tarde E ela, boa tarde E depois ela foi pelo caminho Que eu tomo para ir para o trabalho também Estive de dar a volta ao corteiro O que eu faço às vezes Demorei mais 15 minutos De chegar ao trabalho E ao invés para o padrinho Se vejo que vai lá ao fundo Eu atraso o passo Ao ponto de estar às vezes Estou à hip-hop Já em slowdown Só fiquei uma vez Para quase sem voz E foi dramático Porque é sempre ilariante Uma pessoa rouca É sempre ilariante É tipo Pá, está quieto Para falar o anormal Fala o anormal Mas eu até trabalhar na rádio Eu gostava De ficar rouca Porque tinha uma voz diferente Uma voz mais Sexy Houve uma altura Tipo, antes de ficar Memofónica E dias depois Que eu estava com a voz certa Eu tenho esta voz De cana dobrada E ter assim um outro Tão mais grave Ficava ali mesmo no ponto A voz de manhãzinha é a melhor Sabem que isso é um É um conceito bastante comum Chamado vocal fry Que é as pessoas Que falam assim Mais ou menos Isto foi tornado popular Pelas Kardashian Que se reparem Elas começam a falar Cada vez mais baixo Ah não Na América fazem um caso Wow, it's amazing Amazing Tem este Ok, ok Tem rugas a voz Faltos lá na América Como se chama vocal fry? Vocal fry Vocal fry Mas também Ter a voz muito grossa Também é estranho Porquê? Lembram-se para aquele colega nosso Com os 10 Já tinha mesmo voz de Sim Mais dos rapazes De um senhor dos Correios de 76 E pedia para ir ao quadro E até tipo a sala estremecia Uma pessoa olhava para trás O que é isto está aqui Ele só era dar para ir ao quadro O que é isto? O que é isto? Vós mais gosta do que o porteiro Olhe bem para isto Coitados Ai, pô, olha Estávamos aqui Não, tu podes fazer silêncio Pode ser que eu encho Olha, boa viagem Boa quarta-feira Vão com calma Que hoje está a chover É aquela chuva miudinha Aquilo carro Perdemos há um bocado de petróleo Ou de óleo Vai o carro descambado Quando estamos distraídos E mexer no telemóvel Portanto, vão devagar E eu estava a dizer ao Artur Que Isto enquanto eu estou concentrado Enquanto está concentrado Carregas em petões E mandas-se e sai E não sei o que Pumba de vão estar a bancar aqui E vejo o pescoço Estás a carregar em petões Eu disse, pô Artur Incrível, tens em mão de petões Quando é que lanças A tua primeira música Com o Mass Tick Solo E tu ficaste ao fim de ir comigo Não, em boa verdade Não te ouvi bem sequer Ah, ok Eu só vejo o teu pescoço estigar E o meu pescoço estica muito É verdade, sim É incrível É incrível E tu consegues quase ver Os botões que eu tenho aqui A dois minutos Impressionante Eu consigo sensivelmente Entre ter o pescoço Do Marco Horácio Ou o da Marisa Afadista Consigo ter Só fazendo um movimento Isso é um talento Muscular, é Qual foi o exercício Para fazê-lo crescer Quando era mais miúdo A minha mãe punha-me Aquelas grandes argolas De brincos De, pronto Como é que é De mitras E na altura Ainda maiores Ela punha-me no pescoço Como aquelas senhoras das tribos E depois a certa altura Tirou com um alicate Estava no ponto E ela voltou a pôr Mais uma rodinha De um pneu de bicicleta Pneu de 23 Mas essas moças com argolas Não podem tirar as argolas Senão partem o pescoço Eu não sabia disso Estás a falar sério O pescoço esticou tanto Já não se conseguem segurar É mesmo? É mesmo Mantém as argolas Para o resto da vida Será que mantém? É pá, da outra vez Olha, eu disse Os reis dormiam sentados Espera aí Não, mas eu quero saber Mais disto Eu disse que os reis Dormiam sentados O que aconteceu? Real Descobrimos que os reis Dormiam sentados Real As moças das argolas No pescoço Não podem tirar as argolas Senão o pescoço cai para lá Se cair Elas não podem pôr Um daqueles cones Que põem aos cães Para não se ressar E assim o pescoço Vai balançando Até Vai rodando Para onde tiverem Se tiverem ali uma pessoa Elas dão assim Um estico para a cabeça Se tiverem aqui a falar Tipo à mesa de jantar Se tiverem aqui Dão outro Se o pescoço ficar flácido Não é? Como o braço do Harry Potter Quando cai E o outro O pessoal faz o feitiço E o braço fica em borracha É pá, que referências Assim de repente Eu por acaso Pá gostava de ter Tipo um dedinho de borracha Pá, daqueles que esticam Se tivesse um hobby Gostava de ser homem elástico Destas e quintas Gostava de ser homem elástico Mas para quê? Para alcançar-se o quê? Pá, porque era giro Estava a esticar o dedo Para a varanda As pessoas a passar E eu a tirar o dedo E a pôr Eu queria um braço elástico Para pôr o bilhete da ML No carro Olha Mas olha Criaram uma coisa Que é bacana Só dizer que é É uma aplicação Não preciso dizer Que o braço elástico Daqui para o carro Não, mas há um truco O papelinho É sempre mais eficaz É sempre mais eficaz Como assim Se falhares ali o pagamento Durante uns minutinhos És mais provável Ser bloqueado Pela aplicação Do que se tivesse ali Um papel Também não me importava Eu acho que ganhava Para a minha profissão Para o humor Gostava de ter um hobby Ser fiscal da carreira Fiscal da carreira Fiscal da ML Também tinha Estava fiscal da carreira Para curtir Para curtir o aparelho Aquilo de certeza Para que dá para ativar Mísseis e não sei o que E para medir para a PH Velhas e não sei o que Como fazem com as focas Não sei o que Ah, eu adorava Também ter como hobby Ter 15 minutos Ser fiscal da ML Então saís daqui da rádio Como é que se lida com fúria Porque eles têm que lidar com fúria Exato, exato E eu ali intacto Sem mexer Não, mas também Ah tua mãe Estragaste-me a vida Ah, não sei o que Jogo do sério Estamos aqui Deve ser perigoso Deve ser alucinante Mais do que Ir para aquela jaula Para a dos tubarões Para nas Maldivas Achas que os fiscais da ML Então vivem mais experiências Do que as pessoas Que comprem pacotes Mesmo de adrenalina E atiram-se de avião E não sei o que Acho que é muito pior Então o moço Que passa a multa Está sempre ali no computador Numa jaula na carrinha E nunca se sabe Quando é que vem o maluco Desalmado Mas há outros que falam Será que eles têm armas? A maior arma que eles têm É aquela argola Que metem na nossa Olha a grande frase Eu acredito No poder da mesinha Malta Eu também acredito Tu não acreditas em mesinhas? Não acredito E não aceito sugestões Às vezes sugerem-me Eu não peço Olha, vou-te dar aqui Uma receita Que já a minha avó Fazia para curar As cordas focais Eu não quero Porque há pessoas Em laboratório Estão lá há anos Sentados com batas Com pipetas A fazer medicamentos Para extrair o melhor do mel O melhor do gengibre O melhor do chá Da porcaria da cebola Sempre a impingir Um chá de casca de cebola Que aquilo deve fazer Pior organismo do que o que dá E porquê é que eu vou Tipo aceitar a feitiçaria? Porque há feitiçarias ainda Há pessoas que dizem Fazes isto Pões uma pata de coderniz Derrete-se uma galocha Derrete-se um peixe de espada E depois no final Uma colher de mel Tu leva mel Tu leva mel e gengibre Pá, não me venham compulsões Deixem-me ir à farmácia E perguntar Ó senhor Tenho a bata branca Tenho os óculos Eu confio O que é que é melhor Para as duas de garganta? Eu acho que não Acho que devias focar mais Nas coisas caseiras Nas mesinhas Não é? Eu odeio esta palavra Mas vocês dizem isso Ah, porque é uma comida de conforto Sim Ah, eu preciso disso E de uns bifinhos com frango Só com arroz E vai lá, Admito Tu comes isso E sentes-te olhar Para mim curar é Drive O mais gorduroso que há Nugget Gelado E ir apanhar sol E o que cada vez Que me dói o corpo todo É ali Alergia, consumo A fast food É isso Ainda começa a fumar Pá, que eu nem fumo Ok Isto só acontece Quando vamos a vilas Quer dizer, pá Também acontece às vezes cá Mas cada vez há menos Que é a chamada Unha de agricultor Há senhoras que têm Não sei se é sabu Aquela camada que está Entre o verde e o castelo Abaixo da unha Era uma coisa tão portuguesa A unha com terra E a unha esverdeada Que acho que nós estamos A perder na nossa geração Ou seja, pá Mantenem-se tantas tradições Que para mim não fazem sentido E a unha A unha pá da agricultora Está a sair embora As três saudades das unhas Da agricultora é isso? Eu adoro um bom velho Com unhas com terra E que ia subia Aqueles velhos que estão Em cafés a assobiar E que às vezes imitam pássaros Ninguém lhes pediu Às vezes estão nas compras Estão a imitar um pássaro A escolher a fruta E as pessoas a olhar Tipo turistas e não sei o que O que é que é isto de maluco, pá? Está aqui, pá Para escolher o melão E a assobiar Já me aconteceu Um sacar de uma harmónica Começar a tocar Mas dentro do supermercado? Sim Estávamos no afil E ele saca-me E faz a cena dele Qual foi a reação das pessoas Ao... Ninguém reagiu Essa foi a parte mais estranha E tu? Tu começaste a fazer Ela fez ali um evento Não